É muito difícil falar de valores espirituais para as pessoas, é muito difícil, segura um pouquinho aí, é muito difícil, porque às vezes eu tenho uma revelação e a pessoa não está tendo aquela revelação. Eu sou pai, sou pai desde 85, então eu tive uma mãe que foi a mãe, uma mãe de oração, uma mãe de leituras da Bíblia, uma mãe com padrão moral. A minha mãe na garupa do cavalo, ela cantava o hino 66, a minha mãe ia na igreja e para economizar sapato, ela levava o sapato na mão ali em Marialva, por causa do barro, e chegava na igreja, lavava o pé e põe o sapato. A minha tia, a minha tia falou, a minha tia, a tia Elza, falou que ela era menor, mas ela queria ir na igreja, e ela ia até uma altura que ela era pequena. E depois, até chegar em Marialva, as tias tinham que pegá-la no colo. A minha mãe é de uma família de 14 irmãos, só para você ficar tranquilo aí, tem gente que ia ter nenhum. Então, eu estou falando de coisas que eu vivencio. O meu pai foi o cara, até quando eu tinha 15 para 16 anos, um homem trabalhador, um homem honesto, um homem de pegada, um homem que eu me inspirei nele, um homem de determinação, um homem que nunca deu um cheque sem fundo, um homem trabalhador, um homem que fez o meu próprio berço, ele tinha uma vocação para carpinteiro. que tipo de casas espirituais estou edificando? Lembra aqui que você é filho, você na qualidade filho, você está edificando uma casa. Então, na qualidade filho, você está edificando uma casa, só que essa casa não abrigará só você, Flávio. Agora, Antonella. Então, essa estou edificando como minha habitação, para que outros também possam habitar. Então, eu tenho a minha casa, só que na minha casa espiritual, abriga, ela poderá abrigar outras pessoas. E essas pessoas, vindo abrigar-se, na minha casa, que tipo de abrigo ela recebe? Que tipo de acolhimento ela tem? Coloca lá. A casa que você está construindo, é uma casa assim? Uma palafita? Vulnerável? No meio da água ela apodrece? Olha a cobertura. Olha a janela. Olha o parapeito. Que tipo de casa? Você está edificando, você como filho. O depósito que você busca, material de construção, o dono do depósito é Jesus. O engenheiro desse depósito é o Espírito Santo. É ele que te dá as coordenadas de como, que tipo de material você deve levar para construir a tua casa. O dono de tudo isso é Deus, o Pai. Amém? Coloca outro tipo de casa que alguns podem estar construindo. Será que as nossas casas espirituais não são assim? Eu fui conversar com o prefeito, dia 2, com a liderança da igreja. E nós estávamos lá. Interessante. Vocês estão cuidando bem do pastor Enoque? Eu conheço o pastor Enoque. O prefeito da cidade falou isso. Eu louvo a Deus. A honra e a glória é para quem? É só para Ele. É Ele que é digno de honra. O maior patrimônio que o homem pode ter é o nome dEle. Fala isso para a pessoa do teu lado. Filho, você não vai fazer isso. Por quê? Eu sou teu pai. Eu não te ensinei a fazer isso. Amém, irmãos? Dá um... Quer dizer, que tipo de casa você está ajudando o teu filho edificar? Porque eu foco aqui, irmão, que eu sou filho de Deus. Ponto. Mas na minha casa também está Helena. Na casa que eu moro está Maristela. Na casa que eu moro está o Anderson. Na casa que eu moro está a Micaela. Na casa que eu moro está o Gile. Na casa que eu moro está a Mareça. Na casa que eu moro também agora tem lugar para o Benjamim. Na casa que eu moro está a Mônica. Na casa que eu moro está o Fernando. Mas que tipo de casa? E chegando lá, que tipo de casa? Que tipo de edificação é essa? Que conforto essa casa tem? A casa, irmão, que você não tem vontade nem de deitar, sentar no sofá. Há casas que você não tem vontade de pedir um café. A casa de Lázaro era uma casa que Jesus gostava de frequentar. Eu fiquei pensando, Deus me ajuda a explicar isso. Eu sou filho. Tá, eu sou filho. O Senhor está me ajudando a edificar uma casa. Enoque, você não vai pôr essa janela não. Não, essa janela. Não. Enoque, você quer construir essa casa mesmo? É esse tipo de edificação que você quer que a sua vida seja, Enoque? É esse tipo de edificação que você quer? Enoque, não é assim. Enoque, eu não vou assinar essa planta. Fala, há casas que Jesus não assina o projeto. Fala, nem o Espírito Santo vai fazer supervisão. Fala, se ele chegar lá, ele não manda derrubar tudo. Irmão, a revelação chegou aí ou não? Maná, suricô, manai. Um outro tipo de casa. Coloca lá, filha. Manai. Um dia chegou um rapaz. Essa casa que Deus está construindo na sua vida. Amém? Olha o telhadinho bonito. Olha que coisinha mais linda, olha. Tem até luz lá dentro já, olha, vê. A portinha. Bonita. Agora, o tamanho da casa, quem determina é você. Fala para a pessoa do outro lado. Fala, se ela terá andares, é você que determina. Fala. Fala, se o quintal vai ser grande ou pequeno, é você que determina. Fala, se vai ter piscina, é você que determina, Flávio. Fala, se ela vai ter casinha para os cães, garagem, é você que determina. A casa que você é hoje, as pessoas gostam de frequentar. A casa espiritual que você é, as pessoas chegam lá, tiram o sapato, pedem um rider. e falam, pá, cara, que legal. Eu estava conversando com o rapaz, o casamento estava acabando e ele veio falar comigo e eu sentei com ele. Eu falei, e daí, cara? Ele bem cagado, sabe? Tem uns caras, irmão, tem uns caras que olham só por Jesus, hein? Você não sabe de onde saiu aquela pessoa. Você não sabe. Será que a mãe ajudou a construir essa casa? O pai deu alguma ferramenta para virar aquilo? Será que essa moça, o pai e a mãe ajudaram a produzir isso? Eu sentei com aquele rapaz e eu sempre oro assim, Senhor Jesus, me dê sabedoria e direção. Essa é a minha oração que eu faço. E Deus sabe que estou falando com ele naquela hora. Comecei a conversar com aquele rapaz, peguei um papel, papel sulfite, e Deus me deu a sacada, eu fui conversando, conversando, e muitos versículos. Ele saiu com cem versículos de lá, Alexandre. Daí, Deus me mostrou, eu fiz um desenho de uma casa, e perguntei se a casa espiritual que ele queria construir para ele e a mulher dele morar, de que jeito que era? Ele falou, não, essa casa eu não quero, não. Essa casa aqui, ah, não. 39 metros, tá bom? Ah, não. 39, porque é só meu quarto. Eu quero banheira, banheira de 6 metros. Ficou nervoso. Falei, só que a casa espiritual que você está construindo, não tem nem 39 metros. Porque um homem drogado como você, ninguém vai morar nessa casa. Um homem estúpido, desqualificado como você, uma mulher não vai viver com você. E fui conversando bastante, batendo um papo. Eu falei assim, imaginemos agora que o terreno que Jesus te deu é de 2.500 metros. E você não está edificando uma casa nem de 39 metros quadrados. E fui ensinando. Falei, vamos fazer uma casa diferente? Vamos. Só que aonde é que você vai buscar o material? O material no depósito chamado? Quem que é o dono? Jesus. Quem que é o engenheiro? O Espírito Santo. Então você vai chegar lá, você vai falar com o engenheiro primeiro. O material, o material, o depósito, o material de construções estão todos lá. Você vai falar, Jesus, eu quero uma casa grande. Eu quero uma casa com piscina. Eu quero uma cozinha de mais ou menos 17 metros e meio. Eu quero um quarto, Senhor. Eu pedi esse quarto para Deus. O meu quarto, livre, sem o banheiro, tem 20 metros. Porque eu não queria nada, batendo porta em nada. Isso eu pedi, ando de casar, tá irmão? Então é por isso que eu tenho. Tá, então, daí você vai falar a sala. Como que você vai criar a sala? E daí você vai lá, ele vai te dar requisição. Você vai lá no depósito, vai falar com o dono do depósito. Se tiver qualquer coisa, se ele não quiser liberar, você fala com o pai dele. Você fala com Jesus. Se Jesus não quiser liberar, fala com o pai dele. Tudo que pedido ao pai, no nome do filho. Então, você conversa lá. Mas, por exemplo, uma das coisas que você vai precisar é o material que tem lá no depósito que eles fornecem. Tem pilhas grandes lá. Planejamento. A sua vida precisa ser planejada. Você tem que planejar o que você vai fazer no domingo. Você precisa planejar o que você vai fazer quando você levanta. Primeira coisa, você que é empresário, vai fazer o quê? Pode fazer o café, mas depois que você estiver tomando café, vai ter que ler a Bíblia. E depois, orar e pedir direção para aquilo que você vai fazer. Você que é universitário, vai ter que fazer o quê? Levantar de manhã, tomar seu café e pedir a direção para o dia. Você que é dono de casa, vai ter que fazer o quê? Planejar o seu dia, falar com ele, estar com ele, adorá-lo, glória. E pode até apresentar a sua lista do mercado, que é pequenininha. A sua necessidade do dia. Você que quer ser um atleta, você que apresentou as crianças aqui, vai fazer o quê? Apresentar a ele, a sua criança, o Felipe, está aqui, o senhor é teu, é perfeito. Pai, me ajuda, me dê direção. Eu preciso instruí-lo no caminho do senhor. Pai, esse dia será um dia poderoso na terra. E comecei a falar com aquele rapaz. O que é, que tipo de material o depósito oferece? Planejamento. Fala, não sei essa casa do meu lado aqui, fala, mas essa casa está sendo muito bem planejada, fala. A edificação é poderosa, fala. A fundação é maravilhosa. Fala, eu vou fazer, não sei nem quantos andares já, fala. Ei! Amém? Olha, agora uma outra coisa que você vai buscar para construir essa casa. Chama-se sabedoria. Porque é com sabedoria que se edifica a casa. Provérbios 24. E fui conversando. Aqui eu estou ministrando. Falei, filho, desse jeito, essa mulher não vai viver com você. Eu não queria que a minha filha casasse com um amigo a você. Não, você está cagado, uai. Como que? Não, você está usando drogas. Ah, que droga é essa? Eu perguntei para um rapaz na porta da igreja e falei, como é que está o bagulho? Ele falou, ainda não peguei não. Jesus do céu. Miser e queima. A gente fica falando na gíria e dá isso. Que tipo de casa é a casa que você está edificando? Comporta quantas pessoas na tua casa? As pessoas, quando você entra naquele cômodo, elas gostam de ficar conversando com você? Eu quero declarar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a sua casa é uma casa poderosa. Uma casa que abrigará muitas pessoas. Aquele rapaz, eu fiz o projeto, eu escrevi, escrevi tudo. É uma reunião de uma hora e meia essa, né? Eu falei aqui uns cinco. E eles estão muito alegres, muito felizes. Parou com as drogas. E agora está planejando o filho. Depois, isso já é a conversa de dois anos atrás. Tudo que Deus fez e faz é bom na sua vida. Amém? Diz assim. Fala assim comigo. Senhor Deus. O Senhor está presente na minha vida. E o Senhor me ajudará na edificação da minha casa. Presta atenção nisso. Ter um filho ingrato é mais doloroso do que a mordida de uma serpente. Shakespeare. Se há algo que a mãe precisa ensinar a seu filho, e o pai também ensinar. É o filho, a hora que está tomando um café, agradecer a mãe pelo café que fez. Isso é berço. Por isso que o presidente nosso está ajudando a nossa família. Já mais de 15 anos, sei lá quantos anos, estou falando mais, uma forma de expressar aqui. Eu tenho dito que quem educa é pai e mãe. Escola não educa. O nome Ministério da Educação. E a ministra é você que é mãe. O ministro é você que é pai. Vamos para a igreja. Que hora? Vamos sair cinco e meia. Pastor Enoque chega cinco e meia. Se ele chega cinco e meia, eu vou chegar cinco e trinta e um. Ai, Jesus. Vamos para a igreja. Pai, de novo, hoje tem igreja? Tem hoje igreja. Hoje é domingo. Vamos agradecer o que ele deu semana passada. E vamos começar bem a semana. O domingo é o primeiro dia da semana. Segunda já fala. É o segundo dia. Por isso que é segunda. O primeiro é o quê? Ô, Nemanai. Obrigado, pai, pela presença do senhor na minha vida. Pai, essa semana que passou, o senhor me livrou de um sufoco aí. Filho, vamos lá agradecer. Deus colocou pão na mesa, colocou leite na mesa, colocou alface, colocou rúcula, colocou limão. E ele que colocou, ele que fez o limão ser desse jeito, para cuidar da saúde da gente, filho. Vamos lá agradecer. Então, o pai e a mãe precisam ensinar o filho a vir para a casa do senhor. Instrua o menino no caminho que deva andar. E até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Está escrito isso na palavra? Mas o filho ingrato. A mãe passa a roupa. A mãe limpa a casa. A mãe arruma o quarto, aquele marmanjo de 13, 14 anos. Aquela menina não arruma. Nem as calcinhas na gaveta. Esse trem vai casar com quem? Quem quer um trem desse? Muito filho mimado. Muito filho que não cresce. Eu estava vendo o nascimento de um filhote de elefoa. Elefante macho, elefante fêmea, sei lá. E nasceu o bebê. Isso foi uma das coisas mais lindas que eu vi até agora no reino animal. Teve um lá. Foi de uma vaca, mas essa bateu. E está lá nascendo o filhote. Filhote que trem, que trem, 100 quilos. E nasceu lá. Queto. A placenta, aquele negócio lá. E a elefante ficou. O cara foi estar endemoniada. Ela fazia. E começou. E fazia assim com a capata. Assim. E puxava. Ela estava fazendo o que o médico faz com a criança quando nasce. Se ela não chorar, o médico dá um tapa para abrir os pulmões para ela respirar. Porque estava presa no cordão umbilical. E daí a pouco aquele filhote. E ela ficou toda já feliz. E não sei o quê. E daí a pouco ficou ali com aquela tromba. Mexendo com aquele negócio lá. Um monte de água no chão. Daí a pouco. Aquele filhote levantou. Os nossos filhos precisamos ensiná-los a ser mais dependentes de Deus. Ser homem de Deus. Mulheres de Deus. E não ficar mamando no pai e na mãe o resto da vida. Pais ricos, filhos pobres. Já diz o Augusto Ruri. Por quê? Porque não instruiu. Não ensinou a trabalhar. Fala assim. Abençoa, meu Deus. Eu sou filho do Senhor. Levanta a mão e fala que você é um filho agradecido. Agradece dez coisas que teu pai e tua mãe te deram. Dez coisas aí. O que o seu pai te deu? O que a tua mãe tem te dado? Tem te dado amor. Tem te dado carinho. Tem te dado atenção. Irmãos, olha aqui. Eu tenho visto muita besteira. Toda vez que vai falar de paternidade. A pessoa que está falando, fica falando mal do pai. Está errado isso. O pai com toda... Tem aqueles caras que estão fora da casinha de Jesus. Eu sei disso. Mas todo pai e toda mãe procura com zelo. Com atenção, dá o melhor para o filho. Ou não é assim? E Deus o pai que deu o filho dele para morrer lá na cruz. Para que você se tornasse filho dele. Fala assim comigo. Me ajuda, Jesus. Fala, eu preciso da tua ajuda. Em João 19, 26. Mulher, eis aí o teu filho. Hoje, Deus está apontando para Jesus e falando assim, filho, agora esse aqui é nosso filho. O Enoque aqui é nosso filho. Está vendo aí? Isso é teu, viu, filho? É teu agora. Filho, esse rapazinho aqui que nasceu no Marialva aí perto de Maringá. Olha, o filho, eu tenho algo grande com ele. O pai dele está meio atrapalhado, mas olha, filho, não descuida do Enoque, não. Não descuida do Enoque. O pai dele é trabalhador, está mexendo com tora, serrando o traçador. Meu pai traçava tora na greba do Keller. Eu sei porquê, perguntei para o meu tio. Homem trabalhador. Mas, filho, o Enoque, ele é o terceiro da família. Eu quero que ele seja um pastor. Filho, tem muita maleita aqui, tem muito sarampo. Vamos cuidar desse menino aí. Peguei uma diarreia, uma caganeira. Você que é filho tem que lembrar disso. Eu falo isso para você pensar. Meu pai me levou dez vezes, ele falou para mim, dez vezes no doutor Michel. Ali naquela terra vermelha, no barro. O pai falou assim, Enoque, eu conversei muito com meu pai. Falei, Enoque, eu não tinha dinheiro, eu não tinha um cavalo, eu não tinha uma moto, eu não tinha uma bicicleta, Enoque. Seu pai era pobre. Enoque, eu te levava, nada segurava no teu intestino. Enoque, eu levei. Uma vez eu lembro-me que estava vindo um caminhão de tora. E esse cara me deu uma carona, mas eram mais ou menos dez quilômetros de a pé para ir e dez quilômetros para voltar. Na última vez, Enoque, eu levei você no hospital. Hospital. Não era nem um UPA que nós temos hoje. Eles falam que era hospital, era nada. Era quem aqui? Ele olhou para o doutor Michel e falou assim, Doutor Michel, esse remédio, essa receita que o senhor está fazendo, vai curar o menino? O doutor Michel falou assim para ele, E eu, por acaso, sou Deus? Ele ficou nervoso, o doutor Michel pegou aquela receita que ele tinha escrito, rasgou, jogou no lixo, pegou um livrão lá, começou a ler, fez outra receita, e falou para o meu pai assim, Olha como é que o médico pode abençoar alguém. Vai ficar caro, mas o menino vai ser curado. O meu pai olhou para aquele médico e falou assim, Se ficar caro e curar o menino, vai ficar barato. Eu sou filho, irmão. Eu sou grato ao pai que eu tive. A ingratidão das piores coisas que tem na vida de um filho e de uma filha, esse trem se converte, vem para a igreja, só dá canseiro para o pastor Enoque. Porque não agradece nada em casa. Vai agradecer aqui na igreja? Não agradece, irmão. Agradece o patrão que tem? Eu creio que uma pessoa que não agradece o patrão que tem, o patrão sabendo tinha que mandar embora. Ou você tem que dar vaga para outro. Tem alguém querendo fazer o que você não está querendo fazer. Levanta a mão para o céu. Diz obrigado, Senhor. Eu sou grato ao Senhor. Amém. Você tem lá o texto, filho? Ai, Jesus de Nazaré. Amém. 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 Todo filho educado, olha aqui, você que é pai novo. Todo filho educado é disputado em qualquer lugar que está. Todo filho trabalhador, ele é disputado a unha aonde ele trabalha. Todo filho que procura fazer as coisas com dedicação, procura fazer bem feito, todo mundo quer essa pessoa na equipe dela ou dele. Todo filho, toda filha que é atenciosa naquilo que é pedido para fazer. Todo filho, toda filha que age desta maneira, lá na faculdade que é lá na equipe, lá na igreja que é lá na equipe, lá na cela que é lá na equipe. Mas todo xarope, ninguém quer. Toda pessoa ranziza, ninguém quer. Toda pessoa que só fica batendo, 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 ninguém quer essa pessoa. Fala assim, eu sou filho, fala. Eu sou filho. Pode colocar, filha. É o texto lá de... Estou em outra vibe aqui. Deuteronômio 27, 16. 27, 16. Esse texto, querido, olha aqui você que está casado. Olha porque que a gente orienta aqui no casamento. Se um filho não honra pai e mãe, o texto sagrado está dizendo o quê? Maldito quem desonrar pai e mãe. E todo o povo responderá? Da igreja batiza a glória. Amém. Você é um maldito. A igreja batiza a glória diz, confirma que é maldito. Você não pode casar com um homem, com uma mãe, que não honra pai e mãe. Você não pode casar com uma moça, que não honra pai e mãe. Essa pessoa é maldita. É o texto que está dizendo. Nada que coloca na mão dessa pessoa prospera. Amor, vamos fazer um almoço aqui para mamãe? Não. Estou cansado, trabalhei muitas semanas. O tempo passou. Olha, a mãe vai fazer aniversário. Vamos fazer um bolinho para ela. Não, não é negócio de bolinho. Não é negócio de muita festa. Muita festa. Muita festa. Miserável. O pai vai fazer aniversário. Vamos fazer um churrasquinho para ele. Três quilos de costela, aquela ripa. Com bem pouca carne. Não. Tem muita fumaça. Muita fumaça. A mãe vai fazer aniversário de casamento. Vamos chamar ela para almoçar em casa. A gente faz aqui alguma coisa assim. Não precisa ser muito caro. Não. Ai, eu estou fazendo provas. Prova. Prova. É estranho. Casou com esse trem. A Bíblia sempre tem razão, irmão. Quantas coisas. As bênçãos de Deus são cerradas no céu. Porque a atitude não foi conveniente. Quando foi nascer sanção. A mulher de Manoá. Falou que tinha aparecido um anjo. Um homem para falar com ela. Um senhor. E falou que ela ia ficar grávida. E a criança ia ser assim, assim, assim. Olha o coração desse pai. Vamos pedir para ele voltar. Vamos pedir para ele voltar. Ele precisa nos ensinar. Como a gente precisará educar esse menino. E o anjo voltou a falar com o Manoá. E com a mulher dele. Vocês vão ensinar o menino assim. Assim, assim. Ele deverá ir na igreja Batista da Glória. Lá o pastor Enoque vai estar lá. Ele vai estar lá ensinando. Ele vai estar lá ministrando. Vai ter a central eleva. Ele vai se envolver. Ele vai crescer. Ele vai aprender. Ele vai aprender a ler a Bíblia. Ele vai nas Vigília. Vai ter conferência. E ele vai estar lá. Ele vai estar aprendendo. Ele vai estar crescendo. Ele vai pegar uma Bíblia. Ele vai começar a ler a Bíblia. É assim que a gente faz de um menino um grande homem de Deus. Uma grande mulher de Deus. Foi assim com Sansão. Achou o texto? casar com um homem que não honra pai e mãe? Maldito. Quem o quê? A mãe fica doente e vai levá-la no hospital. Ainda pede para ela abastecer o carro. Isso é filho, irmão. Isso é bastardo. Vai lá, faz financiamento na conta da mãe. E a hora que caixa aqui e quita lá, a mãe tem que pagar. Provérbios 12.1 Querido, fala, eu sou filho. Fala. Fala, eu sou filho abençoado. Fala, eu ando na presença do meu rei. Para aprender, é preciso o quê? Hã? Vai dormir. Por quê? Eu estou mandando. O senhor não vai dormir? Eu sou teu pai. Aqui tem quem manda. Amém, irmãos? Vamos para a igreja. Eu não vou. Vai. Você só vai deixar de ir na igreja o dia que você casar, sair dessa casa. Ele fala, amém, gordão, irmão. O Bolsonaro está te ajudando. Nos ajudando. Fica aqui de pé. O pastor José vai fazer o papel do Espírito Santo. Vamos para lá. Daí, você vai andar. Na verdade, ele vai andar comigo, né? Vamos para o shopping. Aquela mulher não fica olhando para ela, não. Olha, não. Olha para a vitrine. Olha para a vitrine. Olha para a vitrine. Olha para a vitrine. Isso. Já passou. Agora pode levantar a cabeça. Vamos. Isso. Olha, dizia, dizia. É laço. É laço. É laço. É laço. Vamos voltar. Vamos para o banheiro. É laço. É laço. Obrigado, senhor. Obrigado. Isso. Agora você pode olhar para frente. Está livre o caminho. Está livre o caminho. Isso. Vem vindo ali. Aquela curva de rio para cá, para cá. Curva de rio. Vamos dizer. Já saímos do banheiro. Vamos entrar nas lojas americanas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a loja americana. É muito laço. Aqui está parecendo uma fazenda, rapaz. Meu Jesus. Vamos lá. O Espírito Santo. O Espírito Santo, a palavra é parácritro. É aquele que anda do lado. Onde você está indo? O motel. Você é eletricista? Encanador? Pintor? O que você está fazendo? Lá no seu lugar, não. Você vai entrar mesmo? Se você entrar, eu não vou entrar, não. Então, eu vou para o cinema. Vou para o cinema. Qual filme você vai assistir? Daí está aparecendo o filme. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Isso. Fecha os olhos. Não passou ainda. Você não pode ser contaminado. Eu sou santo. Pode abrir. Fecha os olhos de novo. Rápido, rápido. Acho que é bom mesmo a gente ir embora para casa. Vamos para casa. Vamos para casa. Vamos embora. Isso. Vamos embora. Você viu como você gastou no Shopping? Eu vi. Oito estacionamento. Aquela pipoca, doze. Já deu vinte. Você viu a oferta que você dá na minha igreja? Lá tem uma esfera. É. Dois reais. É assim mesmo. Sempre é dois, né? Não sei porque o senhor gosta do número dois. Tinha que ser três. Uma para o par. Ai, Jesus de doce. Ela tem piedade de nós. E o Espírito Santo do lado da gente. Fica do lado de cá, Espírito Santo. Isso. Vamos para a cela? Vamos. Mas a cela começa às oito. Olha que oração. Você vai chegar atrasado. Não, mas é célula. O que tem a ver? Tá. Mas a cela é dele ou é minha? Quem está administrando a célula? É o líder de célula ou é eu? Você está me atrasando para ir para a célula? Última vez, hein? Não tumultua a célula. Fica quietinho. Dá risada na hora certa, tá? Vamos lá. Fala assim comigo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala com a gente. Ele é o parácrito de Deus. Ele anda do meu lado. Por que que ele anda do lado? Ele não avança. Ele não vai na minha frente. E ele também não fica atrás. Para que eu possa adiantar e me perder dele. Nós precisamos entender. Levanta a mão assim. Eu sou filho. Cadê o Fabinho? Fala, eu sou filho. Obrigado, Espírito Santo. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Irmãos, você que é casado, antes da tua esposa tem o Espírito Santo. Jovem da faculdade. A hora que aquele professor usado pelo demônio está falando lá. Você tem. A Bíblia é regra de conduta e fé para você. Acabou. Não importa o que aquele professor está falando. O que você aprendeu desde a sua tenra idade é o que governa e dirige a tua vida. Não só agora, mas nos próximos anos e na eternidade. É essa palavra que governa o universo. A palavra de Deus. Você vai para uma empresa. O colega lá te convida para querer roubar o patrão. Você fala, não. Eu sou um servo do Deus Altíssimo. Eu não vou comungar com você e com esses atos seus. Isso não procede de Deus. A minha mãe me ensinou. O meu pai me ensinou ser um homem honrado. E agora que eu tenho Jesus. Eu tenho temor em primeiro lugar a Ele. E isso eu não vou fazer. E acabou. Então você precisa ter entendimento assim. Que você é filho de Deus. Você vai respeitar a tua esposa. Não é porque você simplesmente casou com ela. É muito mais do que isso. Você é servo de Deus. O Espírito Santo habita em você. Ele governa a tua vida. Ele te instrui. Ele te dá direções. Para a direita ou para a esquerda. Ele mostra a hora de você avançar, parar ou retroceder. Ele que dizia o meu caminho. O meu caminho que eu estou indo do mal. É Ele que faz isso. E às vezes nós temos nos esquecido disso. Fica de pé. Eu queria liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Eu queria que você falasse assim. Eu queria que você falasse assim. Senhor Jesus, eu estou aqui. Eu quero te oferecer o meu melhor. Eu queria orar para você na qualidade de filho. Eu queria que você falasse assim. Senhor, eu quero te adorar. Eu sou teu filho. Foi uma música linda hoje. Entenda isso. Você que é um filho biológico. A hora que a sua mãe não vai precisar mandar você lavar a louça. O seu pai não vai precisar mandar você lavar o carro. Você é filho dele. Você tem o Espírito Santo. E você faz isso com um ato de gratidão a Deus. Por ter o pai que você tem. E por ter a mãe que você tem. E essa mediação em primeiro lugar. Ela é fora do pai biológico e da mãe biológica. É a ação do Espírito Santo na minha vida. Eu nunca bati boca com a minha mãe. Eu nunca briguei com a minha mãe. Eu sempre procurei honrar a minha mãe. Meu pai na hora dos maiores apertos em São Paulo. Quantas vezes eu fui lá. E o meu salário eu dei integralmente a ele. Pra ele pagar a dívida. Ele era meu pai. Honra teu pai. Por isso que eu também inclusive tenho autoridade pra falar aqui pra você. Não falar de uma teoria. De algo que outros fizeram ou estão fazendo. Vem à frente eu quero orar com você.